E aí rapaziada, beleza? Eu me chamo LS e trago mais um vídeo aqui para o canal LS Drone Rapaziada, o vídeo de hoje é na cidade de Mirandiba, beleza? E antes de qualquer coisa, eu vou pedir a você que se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe e se eu falar alguma coisa errada aqui, você já me conserta também nos comentários, tá certo? Eu estou aqui na Praça da Prefeitura, praça muito bonita, tudo verdinho, organizado Praça da Prefeitura de Mirandiba, Pernambuco Está aí essa praça bonita Aqui na frente está uma igreja católica, que eu não sei o nome Se você sabe o nome, coloca aí nos comentários o nome dessa igreja Não sei o nome dessa igreja, mas se você mora em Mirandiba e sabe, coloca aí nos comentários, tá certo? Uma cidade muito bonita, eu acho muito bonita essa cidade Organizadinha, ó Um asfalto, tem uma construção aqui na nossa esquerda Eu morei aqui até 2006 Nasci aqui em Mirandiba Fui criado até 2006 aqui em Mirandiba Vem aí, rapaziada? Aqui estamos aqui numa pracinha, ó Tem outra igreja católica aqui, que eu também nasci o nome Então se você sabe, já coloca também aí, tá certo? Coloca nos comentários aí Aqui na nossa direita aqui, eu estou vendo uma caixa d'água aqui, da Compesa Se eu não me engano, esse bairro aqui é a Coab Esse bairro que a gente está sobrevoando agora É isso mesmo, aqui tem um colégio Esse colégio não sei o nome dele Esse colégio aqui na frente Deixa eu ver um pouquinho mais na frente Ó a pracinha da Coab aqui, ó Organizadinha, tá vendo? Tem uma pista de você correr, fazer caminhada Aqui é a Coab, é isso mesmo Aqui é o André Nunes, esse colégio aqui, ó Esse colégio aqui, a minha avó trabalhou muito Trabalhou muito nesse colégio Então é isso aí, rapaziada Ó, aquele lá na frente, lá, no final lá da cidade ali Ali na frente tem um cemitério E essa parte grande, limpo É onde o pessoal joga bola Antigamente chamava de Areão Não sei como é que eles chamam hoje, né? Mas era o Areão Vamos jogar bola no Areão, bora Vamos lá pra lá Aí, ó A pracinha bem organizada, tá vendo? Verdinho, né? Muito organizadinho Grandiba, Pernambuco Enquanto isso, rapaziada, já vai comentando aí Deixando seu like Se não for inscrito ali no canal Se inscreva Me ajuda bastante Vocês não tem noção Só em você deixar aquele joinha Aquele like O YouTube já vai entender que você gostou do vídeo Já vai divulgar pra mais pessoas E aí o canal só tem a crescer Ó, prédio aqui, tá vendo? É um prédio bonito aqui, viu? Eu tô indo aqui agora Noutro bairro É a Projetada O bairro da Projetada Aqui foi onde eu morei Nessas terras aí Tem uns cajueiros, menino Eu gostava de Pra lá pegar caju Bom demais, viu? Ó, outro prédio aqui, ó Que estão construindo Eu estudei nessa escola aqui, ó Foi a primeira escola que eu estudei Mariano Siqueira Se eu tiver certo Vocês comentem aí Nessa escola mesmo Escola Municipal Mariano Siqueira Acho que é isso Eu tô vendo aqui que o Minha Diba Tem crescido bastante, viu? Ó, a rua tem calçamento Quando eu morava não tinha ainda Ó, onde aquele carro vai passando ali, ó Ali é a BR Ali é a pista, né? Que dá acesso a Carnalbeira da Penha E lá na frente, ó Onde ela passa direto lá na frente Vai pra Salgueiro e Serra Talhada E o prédio ali destacando, tá vendo? Ó Tá destacando aí nas imagens aí o prédio, ó Tá vendo? Agora tá verde, viu? Tá bem verde Ó, outra praça aqui, ó Praça da Feira Essa praça aqui que tá na frente do prédio aqui, ó Dia de Sexta-feira você não Passa carro aí, não Dia de Sexta-feira não tem vaga pra carro, não Se tiver um carro parado lá Se não tirar logo Ele vai ficar lá o dia todinho Só sai de noite Que a rua fica de uma ponta a outra Como diz, fica cheio de barraca, de roupa, de fruta, de tudo De troca, de tudo É grande, viu? A rua todinha fica tomada de comerciante aí com as suas barracas pra vender seus produtos Ó, vou mostrar pra vocês ali a entrada de Mirandiba ali, tá entendendo? Eu vi quando tava colocando aquele letreiro ali, aquele arco Eu tinha, eu acho que eu tinha de 11 a 12 anos quando eles colocaram aquele arco ali A próxima mais pra vocês verem Deixa eu ver se dá pra baixar Porque eu falo sempre pra vocês aí que a gente só tem medo de fios Os nossos inimigos aí é só os fios Mas eu acho que, ó, tô vendo aqui já, tá vendo? Não dá pra baixar muito não Mas dá pra vocês lerem ali, ó Agradecemos pela visita Aqui é, você tá saindo de Mirandiba Aí você vai ver esse letreiro aí, ó Igual aquele carro tá saindo lá, tá vendo? Pronto, foi Agradecemos pela visita Agora vamos olhar o que é que tem Do outro lado aqui quando a gente chega Ó, quando você chegar em Mirandiba ali, ó Tá vendo aquele lá, tem aquela S10 ali Ali é uma casa de peça De passarinho, viu? Procura passarinho aí em Mirandiba Você vai ver ali, ó Aquela casa de peça ali, viu? Ó, bem-vindos a Mirandiba Quando você vai chegando Aí você já passou dessa plaquinha aí, ó Desse arco aí, bem-vindos a Mirandiba Você já precisou comprar uma peça Pra seu carro Ou troca de óleo Essas coisas aí Eu não sei muito bem Você desce à direita aí, ó Até essa S10 Aqui é passarinho Aqui, a loja de passarinho Pronto, você chega lá e Resolve seus problemas mecânicos Vamos pra frente aqui Aqui tem uma quadra Eu vi a construção dessa quadra Também Essa quadra, ela tem tempo Onde fica essa quadra hoje aqui Era onde o pessoal Que vinha com circo Essas coisas Eu colocava aí Aí foi colocada essa quadra E eu acho que eles colocam Noutro lugar agora Olha, tem um murinho aqui Todo verdinho, ó Tá vendo Uma cobertura Eu acho que é pra colocar Algum carro debaixo E o prédio lá, ó Chamando a atenção Tá vendo O prédio A torre da igreja Só tem a crescer, né Só tem a crescer Ó, aquela estradinha branca Aqui no quarto esquerdo Em cima, ó Quanto de chácara Que tem ali Eu vou assim, Mila Diba É top Se você ver Aquelas chakras ali É tudo Uma mais bonita que a outra Aqui na nossa Adelida, a prefeitura A pracinha aqui Dentro da gente Decolou Vocês só não sabem Onde é que eu tô ainda Mas vocês vão ver Daqui a pouco Passar aqui por cima Dessa igreja Ah, vou mostrar Um negócio aqui a vocês, ó Mostrar aqui Que eu não mostrei ainda Eu amo Mila Diba Vocês já estão vendo aí, ó Olha lá Rota de fio aí Também Eu amo Mila Diba Ficou bonito, viu Essa pracinha aí Ficou arretada Esse casarão aqui, ó Pessoal Esse casarão é grande E é antigo, viu Se eu não me engano Essa foi a primeira casa Que foi feita em Mila Diba Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí No comentário Mas essa casa aqui É antiga Bem aqui na frente, ó Ah Não achei Mas bem do lado dela ali Mais na frente Tem uma usina também Que é muito antiga Eu acho que é do tempo Dessa casa aí Mais ou menos Se não brincar A casa ainda é mais Mais antiga Olha essa igreja Como tá bonita Bem pintadinha, ó Pracinha na frente aí Olha o que é aquilo ali Duas janelinhas em cima Ah É um sino Vamos passar Uma prefeitura aqui, ó Tá vendo? Tem a prefeitura De Mila Diba Deixa eu ver aqui Agora onde é que eu tô Onde é que eu estou Cuidado nos fios, né Esse é o nosso medo Mas eu acho que não tem fio aqui não Nós vamos descer aqui na raça Na raça Pracinha Eita, e aqui tem umas hondurinhas Que eu vou dizer, viu As bichinhas são encrenqueiras Doidas pra derrubar o drone Vocês já tão me vendo? Vocês tão vendo eu ali, ó Vou colocar a senha aqui Pra ver se eu faço um susto Naquele cabo lá na frente Olha o que tá sentado Fazer um susto aí, ó Arrocha, chama Olha o freio de mão Olha o freio de mão, ó LS drones aí Gravando tudo pra vocês Cidade de Mila Diba Agora vou fazer uma loucura aqui Pra vocês verem, ó Tirando fim aqui nas plantas Aí eu falei pra vocês Que a gente tem medo de fio Olha, não tem um fio aí, ó Pra vocês verem o perigo, ó Pra vocês terem um pouco de noção A gente vai andando Despreocupado ali Por isso que é bom você ter cuidado nos fios Tá entendendo? Você vai andando de boa ali Bem despreocupado, ó De repente tá um fio Outro fio Outro fio Tá vendo? Pra passar entre os fios assim Só você tendo um pouquinho de Experiência É, pessoal É isso aí Eu vou finalizar esse vídeo por aqui É... Se você admira Diba Comenta aí Compartilha esse vídeo aí Pra um amigo seu Que admira Diba também Que gostaria de ver a cidade assim por cima A cidade... Com certeza alguém já tem feito Vários vídeos aí também, né? Com drone Mostrando a cidade por cima Mas se alguém não viu ainda Você pega esse vídeo Compartilha pra ele Pede pra ele se inscrever no canal Acompanhar meus vídeos, tá certo? Ó Cidade bacana Cidade bacana bonita Então comenta nesse vídeo Se você for de Mirandiba Corre de meus erros E... Se inscreva no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto